Privilégio é, em pleno centro de uma cidade, receber uma chuva de flor. Acho lindo, simplesmente lindo. A natureza, para mim, é maravilhosa, né? Estamos na temporada da florada dos ipês. São mais de 10 mil árvores espalhadas por Goiânia. Nessa época do ano, as ruas e calçadas viram tapetes naturais dessa flor que, por lei, é símbolo nacional. Seu Otávio trabalha no centro há mais de 40 anos e admite que acha bonito, mas tanta flor também tem seus transtornos. Se não fosse a sujeira que dá aqui na porta, né? Porque isso aí, enquanto não cai a última, ele é muito bonito, mas não aqui na calçada, né? Tinha que ser na chacra, em algum canto por aí, que fica bem longe da sua porta, né? Mas tem gente que nem se importa de encontrar o carro coberto por flores de ipê. É benção, é bonito isso aqui. Isso aí tinha que ser assim, quase todas as ruas, sim. O ipê é uma árvore típica da América do Sul, mas é aqui, no Cerrado Brasileiro, onde ele está mais presente. É que as flores brotam justamente nessa época do ano, em que o tempo está mais quente e seco. Para as outras plantas, é um tipo de clima hostil. Para o ipê, florir agora é uma forma de sobrevivência. Vamos tudo na natureza, que se adapta às dificuldades e ocasiona e consegue passar para nós ainda, além da sua diversidade e a sua beleza. O ciclo do ipê é sempre impressionante. Faz do inverno primavera. E sabe que mesmo depois de tempos áridos, difíceis, é importante florescer. E aí E aí